Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui, ó Pai eterno Aqui no santuário, em tua casa Em tua casa, Pai eterno Em tua casa de amor Derrama o teu amor aqui Nesta noite de hoje, terça-feira Dia 22 de março É isso aí Boa noite, meu Pai Entra no ar e vai até você Ao seu encontro Nesta noite maravilhosa Nesta noite em que rezamos juntos Eu e você Rezamos na sua intenção Rezamos no seu pedido Na sua necessidade Meu querido irmão Minha querida irmã Nesta noite de hoje Estamos juntos mais uma vez No melhor lugar do mundo Aqui Aqui na igreja matriz No santuário matriz Do divino Pai eterno Trindade Goiás Coração do Brasil Estamos juntos mais uma vez De segunda a sexta Da TV das bênçãos É isso aí Na TV das bênçãos do Pai Do Pai eterno É lógico E hoje eu quero falar com você Pelo telefone Eu te convido a ligar No 62 3506 9800 Está aparecendo aí o número Na sua casa No seu televisor 62 3506 9800 Ligue Reze comigo Coloque a sua intenção E você também Pode e deve fazer o seu cadastro Faça o seu cadastro Você que ainda não é Associado a esta obra De evangelização Ou se você é associado E está um tempo distante Retorne a casa do Pai Reative o seu cadastro E a pessoa Alguém que fizer o cadastro Ou reativar Na noite de hoje Poderá levar esta imagem bonita Receber em casa A imagem do divino Pai eterno É isso aí Você liga Faz o seu cadastro E ainda poderá receber em casa Porque todo dia Alguém está ganhando E este alguém hoje E este alguém hoje Pode ser você É? Boa noite Davidson Boa noite Padre Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus com o Senhor Tudo bem Graças a Deus Que bom Boa noite para você Que está em casa Nos acompanhando aí Desde cedo na TV Pai Eterno Olha Tem muita gente Que nos acompanha Padre Desde a hora que acorda Lá cedinho Faz o cafezinho Que bacana E está nos acompanhando aqui na TV Olha só Se você ainda não participou De nenhuma das programações Corre Que dá tempo de participar Aqui do Boa Noite Meu Pai Você entra lá no seu Instagram Agora mesmo Coloca lá TV Pai Eterno Entra lá nos stories E deixa o seu recadinho Para a gente E se você ligar também Além de concorrer A imagem do divino Pai Eterno Você pode deixar o seu recadinho Lá no call center Que o pessoal lá A produção já está preparada Para mandar para a gente O seu recado Para a gente poder rezar junto Não é mesmo Padre? E tem um tal do QR Code O que é isso? Tem um código QR Code É um quadradinho Que aparece aí no seu televisor Aparece aí do ladinho E é facinho De facinho De você poder acessar Você abre a câmera Do seu celular E aponta lá pertinho Da sua televisão E vai aparecer um link Aí você pode clicar nele E ele vai facilitar a sua vida Você pode fazer o seu cadastro Pode fazer a sua doação Tudo pelo código Que vai aparecer aí no seu vídeo Então você pode acessar O QR Code Aí no seu monitor No seu televisor Com o seu celular E fazer a sua doação E nós agradecemos A sua colaboração A sua participação Tune-se um filho amado Do Pai Eterno Uma filha amada Vinha somar conosco Nos ajude nesta obra De evangelização Tá bom? E eu falo agora Com algumas pessoas Que participaram da missa O nosso amigo Que está aqui Vem aqui por favor Mais um pouquinho Boa noite Vira a cadeira Assim pra frente Tudo bem? Tudo ótimo Qual o seu nome? João Pedro João Pedro O meu é João Busco Tudo bem João Pedro? Tudo demais Só peça padre Deus te abençoe Você daqui de trindade João? Não, de Itaberaí e Goiás Itaberaí Cidade bonita hein? Cidade grande Isso Itaberaí E indo pra Goiás Velho Parece que é a cidade Que tem mais indústria E a cidade do frango É isso? Isso Ah é Lá o pessoal é bacana Animado O senhor tá bom? Graças a Deus padre A sua bênção Benedito Apolinário de Araújo O senhor Benedito É o pai do Do João Pedro É isso? Sim Tudo bem Benedito? Graças a Deus Agora na casa do pai Hoje aqui A gente fica mais satisfeito ainda Aqui já Fadinha Há algum tempo Que a gente não viria Mas sempre vem Com essa pandemia É Nós fomos nascidos e criados Como se diz Todos os anos Meus pais traziam Nós desde da infância Amém Amém Minha era de morar aqui E o João Pedro vem junto O João Pedro vem Tem quantos filhos? Só o João Pedro? Não Eu tenho seis filhos Seis filhos Graças a Deus Graças a Deus Quem foi com o João Pedro? Você pode dizer? O João Pedro Ele tava no ventre da mãe dele Certo Até aqui a mãe dele Marina Mãe Marina Nós descobrimos Há uma formação Na coluna dele Que chama-se Mielo Minigocelli Padre João Busse Certo Nasceu então assim? Nasceu Mas aí Tanto a gente pedia Divino Pai Eterno Nossa Senhora Aparecida Espírito Santo Por ele A gente é Somos muito grato Amém E o João Pedro Tem ensinado muito a vocês Graças a Deus Aê João Pedro Bacana Eu sou maravilhoso Graças a Deus Vai fazer crisma agora Vai fazer crisma agora Foi batizado Primeira comunhão Agora tá Maravilha Vai iniciar a crisma Graças a Deus Padre Maravilha Quantos anos o João Pedro Você tem? Quinze Quinze anos Faz algum pedido Pai Eterno O que você quer pedir? O que o senhor quer pedir Benedito ao Pai Eterno? Uma intenção Eu quero Nesse momento De graça De bênção Pedir em primeiro lugar Pra minha mãe Certo Em setembro agora Vai fazer noventa e dois anos Padre João Busse Graças a Deus Para Deus Então ela tem uma dor no joelho Que assim Um desgaste né Certo Então eu pedi pela saúde dela De toda a família Nossa Certo Toda a família Paulinar de Araújo Certo Família Lopes de Oliveira Cesar de Oliveira Enfim Todos os nossos familiares Tá bom? Todo o povo bonito Lá de Itaberaí Todo o povo abençoado A cidade Isso Pra toda Amém A população de Itaberaí Em especial pelo João Pedro Pra fazer ainda Várias cirurgias Certo A gente entrega nas mãos Do Pai Eterno Para que Ele Toda a vida Já fez umas doze Amém Foi feliz Vai ser em nome Em nome de Jesus Divino Pai Eterno Vamos rezar Ave Maria Juntos? Vamos Vamos Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém João Pedro Obrigado por você ter vindo Valeu demais Volte de novo A casa é sua Amém Amém Para a sua bênção Deus abençoe Filho Amém Deus abençoe Muito obrigado Viu pela sua participação Eu que agradeço Do João Pedro E toda a família Benção do Pai Eterno Para todos vocês Amém 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 Filho Já recebi a imagem Do Divino Pai Eterno Recebi associado Então Associado Graças a Deus Graças a Deus Parabéns Obrigado Muito obrigado Por ficar conosco Para acreditar nessa família Faz parte da família Filho do Pai Eterno Amém Vai ter Vai ter Vai ter Sim Vai ter sim Com certeza E tem alguém no telefone Para falar comigo De Tabira Quem é Que estava comigo Maria Francisca Maria Francisca Boa noite Boa noite Meu pai Boa noite Meu pai É isso aí Maria Francisca Tudo bem Minha querida Tudo bem Sua benção Deus te abençoe Minha irmã Deus te abençoe Paz Benção do Pai Eterno Como é que você está Você está feliz Ou está preocupada hoje Não Está bem Sentindo as dores Na perna Na coluna Mas graças a Deus Está bem Está bem Está bem Graças a Deus Está bem Melhor agora Falando com o Senhor Amém E a família Como é que está aí Está bem A família Está bem Meu marido Está prejudicado Está sentindo Muita dor Na perna A perna É meio inchada Certo Aí eu peço Oração para ele Certo E tem uma filha Minha também Que Bebendo muito Eu peço Oração por ela Que o Pai Eterno Abençoe Que ela Melhor Desiste do isso Sim Sim É E o Pai Eterno Abençoe a todos Da sua família Pode colocar Suas intenções Fique à vontade Pode colocar O Pai do Amor Sim Mas eu Eu sou só Saia Tem 14 anos Amém Maravilha 14 anos Que eu sou só Saia Amém Amém Pai Eterno Abençoe Peço de vir Pai Eterno Para ter misericórdia Guardado a todos nós Peço de oração Para todos vocês Amém Maria Deus abençoe Abençoe todos vocês E peço de oração Para minha família Amém Você já faz parte Da família Você é da nossa família Você é da família Dos filhos e filhas Do Pai Eterno E já há 14 anos E agora eu peço Eu peço ao Pai Eterno Que derrame bênçãos Sobre você Graças Bênçãos Que santifique a tua casa O teu lar Saúde para você E seu esposo Saúde também Para sua filha Que ela possa vencer Todas as tentações O vício E todos os males Saúde para todos aqueles Que fazem parte Da sua casa Pai Eterno Nós cremos Nós confiamos Em vós Pai Eterno Nós confiamos No teu amor Misericordioso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós E as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Obrigado Maria Graças a Deus E qual que é o nome Da senhora Santa Sério Santa de verdade É santa Santa Mas eu não sou Sou a santa pecadora Todos nós Todos nós E aí filha Como é que você está Está bem? Bem Graças a Deus Daquitizindade mesmo Sou Sou nascida aqui Eu Eu não Certamente não nasci aqui Mas aí Vim morar aqui Estamos aqui até hoje Amém Amém E a senhora Dona Santa Nasceu onde? Eu nasci em Teberaí Teberaí também? É Mas Mas era na fazenda Ah era na fazenda Aí A gente mudou Para Vem estudar aqui Em Trindade Muito bem Depois Casei Na fazenda Casei Mudei para cá Mas a gente fez Muitas mudanças Tem quantos filhos? Quatro Quatro filhos Só ela de mulher Tem três homens Três homens Coisa pura Tudo gosta do Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno É o nosso guia lá Amém E aí eu perdi essa Perdi e não ganhei Essa Essa vizinha minha Nós Foi vizinha 45 anos Que eu moro Nessa casa Então ela Ela me adotou Com um filho Com um filho Que eu tinha Minha mãe tinha falecido Naquela época Eu mudei para lá E agora Ela Ela faleceu Faleceu Deixa eu mostrar aqui Que não tem problema Mostrar porque ela Era mulher de muita fé Eu conheci a família inteira Eu conheci também Dona Joaninha É uma senhora Vinha caminhando Vinha à missa Uma mulher de muita oração Pai Eterno Apoio é a vossa filha Joaninha O rei dos céus Amém 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 Conheceu ela também Joaninha Conheci Nós morávamos do lado Toda hora A gente ia lá Na casa dela Toda hora Muito querida Não é Joaninha Está fazendo falta Amém Que Deus recebe ela E esteja em bom lugar Vamos rezar a Ave Maria Essa intenção Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Abençoe a todos Aqueles Que já foram Que já estão Em tua casa Pai Eterno Que o Senhor Chamou de volta E Nossa Senhora Entencida por nós Eu sou bíblica Com nove anos O novo Gonçalo Dacinho Um dia celebra Missa para ele Porque eu pago Dizem aqui E o dia Que eu vou pagar O dia de paz Só quero Com o nome dele E aí ele vai Pelo Senhor Nofre Todos aqueles Que estão na casa Do Pai Amém Benção do Pai Eterno Obrigado gente Vai com Deus Muito obrigado Muito obrigado E participado Comigo aqui Fica com Deus É um milagre que o Pai Eu ficava a noite inteira Aqui Então eu não posso falar Nem um milagre São muitos Né? É muito Muito Obrigada Meu filho Que deu uma paralisia Eu tinha 4 anos E ele está normal Ele Ele Deu uma casa Que a gente mudou para cá Muito pobre Não tinha condição De comprar uma casa Eu vim na igreja Todo dia Falar Pai Eterno Eu quero uma casa Que nós não dá conta Pagar aluguel E ele deu a casa Para nós Está com 40 e tantos anos Que deu essa casa É muito bom ouvir isso tudo É muito bom ouvir esse relato Obrigado filha Vai com Deus É nosso Pai É nosso tudo Eu falo assim Eu estou com tudo O Pai, o Filho e o Espírito Santo Vão na igreja Todo dia Amém Obrigado a senhora Pra lá de cá Amém É tão bonito ouvir Quando uma pessoa De um modo tão sincero E verdadeiro Relata que tudo que tem Tudo que possui Tudo que realizou até hoje É obra do Pai Eterno Está vendo aqui Você que as vezes Está desanimado Desanimado Coragem 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 O Pai Eterno te ama Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Com o Davidson Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Não é novidade Que a nova casa do Pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos Que celebrarão de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura Do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção É tão bom estar aqui Juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim Exaltar o Deus de amor É tão bom estar aqui Juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz E assim Exaltar o Deus de amor É tão bom estar aqui Pai Eterno É tão bom Participar deste programa Fazer parte Levar aos irmãos e irmãs Esta festa A devoção Este amor É tão bom estar em tua casa Pai Eterno É tão bom estar em teu santuário Meu Pai É tão bom estar aqui Pai Eterno Rezando Rezando diante de Ti Rezando com os irmãos Com as irmãs Rezando nesta alegria A alegria de estar Juntos em oração Esta é a nossa alegria É tão bom estar aqui Pai Eterno E você que está comigo Você que reza comigo Esta noite Você já é associado Você já faz parte Desta família de evangelização Se você ainda não faz Faça Faça agora A partir de agora 62 Liga no 62 3506 9800 62 3506 9800 Você faz o seu cadastro Ou você reativa o seu cadastro Se está distante Algum tempo sem contribuir E você vai ajudar esta obra Olha, temos a TV Pai Eterno Com uma programação o dia todo De tanta evangelização Tanta coisa boa Tão cara de se manter Mas tão necessária Nós temos também Tantas evangelizações Outros canais Missas pela Rede Vida Canais de Youtube Facebook Instagram Tanta coisa boa Nós temos a nova Basílica Do Pai Eterno Que está de venta e popa Sendo construída Para você Uma das maiores do mundo Temos tantas obras De evangelização Tantas obras sociais Isso tudo Isso tudo é com a sua colaboração Isso tudo é com Você meu irmão Minha irmã Isso tudo é com você Que faz parte Desta família Com o pouco O pouco com Deus É muito O muito sem Deus É nada O com o pouco De cada um A gente vai conseguir Manter de pé As nossas obras De evangelização Amém? Amém? Eu acredito em você Que tenho certeza Que você acredita em mim Nós juntos Acreditamos No Divino Pai Eterno Deus de Pai Deus de amor Deus de misericórdia E já tem alguém Para falar comigo Pelo telefone Quem está do outro lado? É Manuel Pedro Boa noite Manoel Boa noite Tudo bem meu querido? Tudo bem Graças a Deus Agora melhor ainda Amém Agora melhor ainda Está falando de onde Manoel? De Pelotas Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Muito bem Muito bem Cidade bonita Cidade grande Pelotas Estadão do Rio Grande do Sul Povo devoto do Pai Eterno O senhor está bem? O senhor está feliz? Ou está preocupado? Estava preocupado Mas agora eu fiquei bem Agora estou feliz Graças a Deus Graças a Deus E a família está bem? Está Eu queria pedir bênção Paz Saúde Benção do Pai Eterno Para mim Para minha família Para vocês E para todos os ouvintes Todos aqueles irmãos Que estão acompanhando Muito bem Muito bem Para todo o povo Da sua família Para todo o povo De Pelotas Para todo o povo Gaúcho Para todo o povo Sulista Todo o povo brasileiro Que acompanha o nosso programa Isso Tem mais alguma intenção Ou já vamos rezar Nossa Ave Maria? Seja Que eu Eu queria muito pedir Que o meu serviço Melhorasse um pouco Já muito parado Melhorasse o meu trabalho Eu trabalho com autônomo Amém Amém Pai Eterno Abençoe vosso Filho Dê-lhe o sustento De cada dia Dê-lhe Pai Eterno A vossa benção A vossa graça A vossa misericórdia Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Reze comigo Reze comigo Mandel Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Deus o abençoe Meu irmão Deus o abençoe Paz para você Amém Amém Coisa boa Davidson Eu tenho alguns recados aqui Mas antes com você Por favor Ok Vamos lá então Lá no Instagram Onde você já deixou A sua mensagem Já foi mandado pra gente A gente vai ler aqui agora E rezar juntos Olha só Participações nas mídias sociais Quando você entra lá no Instagram Você vai ver o ícone da TV E pra participar é muito fácil Você clica nele E lá tem escrito Programa do Boa Noite Meu Pai E aí é só você Clicar em cima Da imagem E deixar o seu recadinho Tá bom Vamos lá então Márcio Sérgio Nascimento Está participando do programa E comentou assim Pelas redes sociais Boa noite meu pai Sou de João Pessoa Lá da Paraíba Peço orações Pela saúde de minha mãe Dona Creuza Peço também Pelo meu exame da OAB Estamos rezando aqui então Por você Pela sua mãe também E pelo seu exame da OAB O senhor Márcio Também a Arielle De Pontalina Aqui em Goiás Ela também está participando Pelas mídias sociais Comentou assim na caixa de perguntas Lá dos stories Boa noite meu pai Esse é o melhor programa da noite Quero agradecer pelas bênçãos Em minha vida E peço proteção Para toda a minha família Muito obrigado Arielle Por acompanhar aqui com a gente Olha só Compartilha também com seus amigos Sua família Manda para todo mundo Para assistir também o programa Tá bom A Ivani Neuza De Goiânia Comentou assim Nossas noites Ficaram mais alegres Com esse programa abençoado Amém Dona Ivani Também o Marcos Ele disse Padre sua bênção Peço orações por mim E pela minha família Peço também E pela paz no mundo A Silvana Monteiro De Goioueré No Paraná Ela pede orações Por toda a sua família Rosilene Antônia Germano Ela comentou Boa noite padre Peço orações Pela minha filha Maria Clara E pede também Orações Pela sua mãe Maria Divina Estamos rezando aqui Por vocês A Luciana Costa Pede orações Pela irmã Regina De 93 anos Que está com infecção Generalizada Estamos rezando aqui Por todos vocês Tá bem E com fé no Pai Eterno Tudo vai dar certo Amélia Angélia Isso Amélia Angélia Correia Pede orações Pela avó Terezinha Pelo pai Que está com depressão Pelo tio dela Que está com câncer E pela mãe Maria Amélia Que fez 65 anos Ontem Olha só Dona Maria Aparecida Deixou a seguinte mensagem Boa noite meu Pai Eterno E sou muito feliz E grata Por todas as bênçãos Recebidas E o último recado É da Isabel Ramalho De Berilo Minas Gerais Ela disse A bênção Padre João Bosco Adoro o programa Último recado Seu né Pois é É verdade Olha só A Francisca Castela Diz Sou de Fortaleza Ceará Boa noite meu Pai Estou sempre ligado No programa Sua bênção Padre Bosco Deus abençoe A todo o povo De Fortaleza A todo o povo Cearense A Maria Eliana Diz Já estou assistindo Também a Érica Fernanda Diz Boa noite meu Pai Peço oração Pela minha família Para mim Érica Fernanda E para minha mãe Minha filha Cecília Fernanda Benção do Pai Eterno Érica Para você e sua família Não é novidade Que a nova Casa do Pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos Que celebrarão de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura Do térreo E será escorado Por pilares de concreto Doze desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção Também você Está vivo em nós Tem o nome é Jesus A verdade O caminho e a luz Ele veio nos dar a paz Seu amor é demais Está vivo em nós Tem o nome é Jesus A verdade O caminho e a luz A verdade O caminho e a luz É Jesus E nós estamos no programa Boa noite meu Pai Pedimos desculpa Porque não avisamos Entrou o pronunciamento Do ministro Né? Do senhor ministro Mas nós já estamos aqui de volta Com as bênçãos do Pai Com as bênçãos do Pai Estamos de volta No programa Boa noite meu Pai E aqui nós temos Muitas mensagens Que chegam para nós Tantas mensagens bacanas Por exemplo Da Francinalva Castelo Ela diz Sou de Fortaleza Ceará Boa noite meu Pai Estou sempre ligada No programa Sua bênção Padre Bosco Deus abençoe Francinalva E todo o povo Cearense Todo o povo Abençoado Do meu querido Estadão do Ceará A Maria Eliana Diz Já estou acompanhando O programa Boa noite Maria A Erika Fernanda Diz Boa noite meu Pai Peço oração Para minha Para mim E para minha filha Cecília Fernanda Deus a abençoe Na escola Abençoe a sua família Erika Também a lei Inocência Pede bênção Padre Sua bênção Reze por mim Minha irmã Gislene E também Pelo aniversário Da Daniele Trinta anos E Gislene De Moura Sequeira Deus abençoe Lei Sua família O Paulo O Paulo Rodrigo Diz Padre Reze por mim Pela minha família Minha esposa Ana Maria Meus filhos e netos Também meu trabalho Pai eterno Te abençoe Paulo Paulo Rodrigo Deus o abençoe sempre Tanta gente bacana Rezando E eu coloco agora Também Algumas caravanas Que estão vindo Para a Trindade Esse final de semana Já fui avisado Que tem algumas caravanas Marchando para cá Diretor A caravana lá De Arapongas No Paraná Está chegando aí A guia É a Ilda A Ilda Ó Ilda Você está assistindo ainda Vai sair amanhã Deus abençoe a viagem de vocês A caravana de Arapongas A Dona Maria Timão Timão no Maranhão Quem mandou a cartinha É a Maria dos Reis Ela diz Primeiro Quero agradeço a Deus Por minha vida E de toda a minha família Peço saúde Paz União Esperança Fé E temor a Deus Para minha família E das famílias Do mundo inteiro Pai eterno Pai eterno Abençoe a todos De Timão Timão diretor Tiremão Lá no Maranhão A todo o povo Maranhense Conheço bem o Maranhão Estado bonito Deus abençoe a todo o povo Do Maranhão Também aqui mais uma cartinha Para nós De Seabra Na Bahia Amélia Rosa Peço orações Pela minha saúde Pela saúde De minha família Filho Filhas Netos E netas Bisnetos E também Pelo fim da pandemia Deus abençoe Amélia Rosa E a todo o povo De Seabra E a todo o povo Baiano O povo animado O povo da Bahia Deus abençoe a todos Vou chamar o Gilson Para a gente ir lá na Bahia Qualquer hora dessa Nosso diretor aqui de Magos Amém Amém Aqui temos também De livramento Na Paraíba Paraíba É o João Paulo Peço intenções por mim Meu filho Saúde Física e espiritual Bênçãos E graças Sejam alcançadas Deus abençoe João Paulo A você A todo o povo De livramento A todo o povo Paraibano Bênção do Pai Eterno Bênção do céu E o último A última cartinha A última é Do Sebastião Lá de Rio Vermelho Minas Gerais Pedido Peço Ao Divino Pai Eterno Derrame bênção Por mim E por toda a minha família Dando-lhe saúde e paz Ô Sebastião Bênção do Pai Eterno Pai Eterno Não tem como interceder Sebastião Porque ele já é Deus Ele é Deus Na primeira pessoa Da Santíssima Trinidade Amém Deus te abençoe Sebastião Vamos agora Para o Alô Devoto No Alô Devoto De hoje O Diácono Alexandre Vai falar Com a jornalista Lá da TV Pai Eterno Que reza conosco Que trabalha conosco Que produz Esses programas bonitos Que você recebe É com você Diácono Aqui no Alô Devoto Nós falamos Para você Com muita responsabilidade De prestação de contas Evangelização E falamos também De comunicação Que é um dos modos Que nós utilizamos Para transmitir O amor do Pai Eterno Até você Por isso hoje Nós conversamos Com uma das nossas Colaboradoras Aqui da área De jornalismo Que é a Melissa Brito Melissa Muito obrigado Por conversar Conosco no Alô Devoto E mostrar o seu trabalho Como comunicadora Sobretudo como Estagiária em jornalismo Aqui conosco No Alô Devoto Olá Frater É um prazer Estar aqui no Alô Devoto Hoje Muito obrigada A gente é que agradece A sua participação A sua disponibilidade Em aceitar o nosso convite Para conversar Com os nossos Devotos evangelizadores Eu pergunto para você Melissa Como surgiu A sua paixão Pelo jornalismo Bom Desde pequena Eu sou uma pessoa Que fala muito E a minha mãe Sempre dizia para mim Que achava que O meu futuro Ia ser o jornalismo E acabou Que ela estava certa Mesmo Porque eu amo Essa profissão Eu estou estagiando Eu estou no terceiro Período da faculdade Mas assim Eu já tenho um amor Muito grande Para essa profissão E quando surgiu Sobretudo a sua paixão Ou a sua vocação Ou quando você percebeu Que tinha aptidão Para o jornalismo Religioso Bom Eu não imaginava Que eu trabalharia Um dia no jornalismo Religioso A minha família É muito católica Então assim Para mim Estar trabalhando No jornalismo Católico É muito especial Por ter aquela sensação De estar dando orgulho Para o pessoal Da minha família Também E como é uma oportunidade Muito boa Então eu estou Conhecendo muitas coisas Que eu não conhecia Estou aprendendo muitas coisas E eu acho que está sendo Fundamental também Para o meu ensino Junto com a faculdade Porque muitas coisas Que eu estou vivendo Que a gente está aprendendo Lá na faculdade E apesar de se considerar jovem Estar aí Caminhando para a metade Do curso de jornalismo Não é isso que você disse? Como você se sente Trabalhando com jornalistas Mais experientes Por exemplo Por aqui Por várias vezes A gente vê O Jordé Valza Que é um grande referencial Do jornalismo Aqui E tantos outros jornalistas Que colaboram conosco Aqui Como você se vê Começando a trajetória Como jornalista Diante de outros profissionais Que já tem Uma longa caminhada Nossa É muito engraçado Porque assim A gente vê Muitos deles Na televisão E quando a gente Fica pensando Meu Deus É um mundo Fora da nossa realidade Mas aí quando a gente Entra A gente vê que não É uma coisa normal Mas assim É muito bom Poder estar aprendendo Com tantos Com grandes jornalistas Como eu disse Para você Na pergunta anterior Eu estou aprendendo Muita coisa com eles Que eu não estaria Aprendendo tanto Se eu estivesse Só na faculdade Então eu acho Que o estágio Está sendo muito fundamental Para mim Nessa realização E basicamente Aqui trabalhando conosco Conta para o nosso Devoto evangelizador Como que é a sua Rotina de trabalho O que você faz Na prática Bom Aqui Hoje eu estou Ajudando os nossos Produtores A correr atrás De entrevistados De fontes Por outras vezes Eu também trabalho Nos programas ao vivo Escrevendo notas cobertas É basicamente Isso mesmo Eu estou Mais nessa parte De ir atrás Dos nossos entrevistados Às vezes também Por outras vezes Se a gente tiver Uma entrevista presencial Eu vou junto Ajuda a produzir Se a gente precisar De contar um cenário Eu vou lá também Estou junto Entendeu? É assim Tem dias que eu fico Mais escrevendo Tem dias que eu estou Mais saindo por aí Andando Isso é o que a gente Pode chamar Da sua correria Do dia a dia Isso sim A rotina corrida Melissa Como você trabalha Em uma emissora Confessional católica Por diversas vezes A gente vê O Papa Francisco Dizer que a comunicação Seja ela pelos meios Tradicionais ou não É um meio importante De evangelização É uma forma De a gente comunicar A outras pessoas O amor de Deus Como você Como você Jornalista de uma emissora Confessional Vê no jornalismo Vê no trabalho De produção No trabalho De comunicação Uma forma De evangelizar Eu acho muito importante O jornalismo Trazer essa evangelização Porque nós estamos Levando o nosso carinho Para pessoas De outros lugares Do país E até mesmo fora Então isso é muito importante Tanto nos meios De comunicação Como TV Como rádio Porque muitas regiões Não tem televisão Então rádio Também está aí muito Para a gente poder Ajudar nessa questão Então é muito importante Por isso Porque às vezes A gente está levando O carinho Para uma pessoa Que não está Conseguindo achar O lugar onde ela vive Então talvez Ela está achando Esse carinho De Deus Assistindo a nossa programação Assistindo outras programações Evangélicas Católicas também Por isso eu acho Muito importante Essa questão Muito bacana Melissa Olha O nosso agradecimento A você por conversar Conosco hoje Nesse bate-papo Muito bacana Interativo Dinâmico Descontraído E mostrar para a gente O quão bonita é O seu trabalho Como jornalista Em uma emissora confessional Você que ajuda Na área de comunicação Aqui todos os dias Tenha um pouquinho Do seu trabalho Visto pelos nossos Devotos evangelizadores A você A nossa gratidão Muito obrigada Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Mais uma vez Muito obrigada Parabéns pelo seu trabalho E perseverança Obrigada Diácono Alexandre Mais uma vez Nós agradecemos Ao Senhor Pelo trabalho bonito Que está fazendo No Alô Devoto Mostrando O dia a dia Dos nossos trabalhos Não é mesmo? Da produção E tanta coisa boa Que a TV Pai Eterno Realiza Que os filhos e filhas Do Pai Eterno Realizam Muito obrigado Pelo Alô Devoto E nós temos Já a ganhadora A ganhadora Da imagem Que vai receber em casa É de Juazeiro Da Bahia Sim Juazeiro É Wanderleia Cruz Franca Alô Wanderleia Parabéns Parabéns Seja bem-vinda A família Dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Parabéns Wanderleia Muito obrigado Bênção do Pai Eterno Para você Minha irmã Minha querida irmã Minha querida amiga Vamos agora Fazer o nosso Momento oracional Pedindo as bênçãos Do Pai Eterno Para você Você que reza conosco Durante o programa Boa noite meu Pai Também você que Durante o dia Colocou sua intenção Nos mandou Durante essa semana Mandou sua cartinha Sua intenção Para você que acompanha Neste momento Aqui no Santuário Do Pai Eterno Recebei Pai Todas as nossas intenções Diante da imagem Do Pai Eterno Rezemos Não consigo ir além Do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez O que você fez O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está daquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus O que você fez ou não está daquilo Você é o esmero Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus em conhecer o seu valor Você é precioso Mais rápido que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Sim Pai eterno O Senhor está sempre conosco Tu é santo Pai Tu é santo Santíssimo É de Ti Pai É de Ti que vem todo milagre Toda graça Toda bênção É diante de Ti Que aqui estamos Senhor Teu santuário em Tua casa Colocando a vida de todos os filhos e filhas Colocamos Pai Porque o Senhor é santo Tu é santo misericordioso Nessa noite de hoje Acolha Pai eterno O coração deste filho O coração desta filha Pai O coração deste homem O coração desta mulher Que clama Que pede Pai Que pede misericórdia Senhor Que pede a Tua bênção Senhor Que pede a Tua graça A Tua mão Derrame Senhor Com a Tua mão A bênção sobre este filho Sobre esta filha Pai Sobre esta realidade Que agora Ele está vivendo Ele está vivendo Realidade de alegria Sim De bênçãos Mas tantos irmãos Tantas irmãs pedindo a saúde O livramento Pedindo a graça A bênção Pai eterno Pedindo a reconciliação Pedindo a paz Na casa Na família E o Senhor conhece O Senhor abençoa O Senhor derrama Pai Tu és santo Tu és Deus Criador de todas as coisas Por isso Pai eterno Por isso nós cremos em Ti Pai Por isso nós confiamos em Ti Pai Por isso nós clamamos Pai Misericórdia Benção Pai Benção Pai eterno Benção que vem de Ti Hoje e sempre A todos os filhos A todas as filhas A todas as realidades Pai Tua bênção e proteção Abençoai também Pai eterno A esta água Que vossos filhos e filhas Colocam Diante do monitor Diante do televisor Para ser abençoada Esta água Abençoada Seja para transformar Lavar de todos os pecados Purificar O coração De vossos filhos e filhas Dando saúde Benção e proteção Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Obrigado Pai eterno Por mais um dia de oração Por mais um dia De boa noite meu Pai Por mais um dia Estarmos diante de Ti Pai Abençoe-nos com a Tua misericórdia Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Muito obrigado meu irmão Muito obrigado minha irmã Por ficar conosco Tenha uma santa noite De saúde De paz Benção E um sono abençoado Amém Boa noite meu Pai O Teu Filho Te diz E unindo a Ti Eu serei mais feliz Boa noite meu Pai